O Águia de Marabá André Júnior Com você, aqui na Liberal Olha o Remo chegando dentro da área A bola vem pro Ribamar Ele girou por ali, acabou perdendo Chega, recupera a zaga do Águia Tentou sair pela direita ali o Águia Combrou no Limão Ele tentou uma jogada de Fergie Vande Tentou o Filipeiro por ali Angéria da Marco Antônio Tira por ali a zaga do Águia Com o jogador que era Vande A bola sobra pro Remo de novo Com o jogador que era o Natan Natan fez o cruzamento A bola passa por todo mundo Passou na frente do zagueirão Do Kaique Baiano Da equipe Marabá E se joga pra fora Lateral pro Águia Aliás, lateral pro Remo Lá pela ponta direita Já faz a cobrança A bola sobrou pro Ribamar Ele chegou a dividir Opa! Dentro da área Ribamar caiu Perdi o pênalti O Remo O árbitro para o jogo Pra Ribamar Tenta sair jogando a equipe do Águia Pelo meio Bruno Limão Tentou fazer fila por ali Perdeu o primeiro lance Boa jogada do Henrique Recupera a bola do Remo No setor de ataque Pelo meio A bola vem pra Camilo Camilo dominou Puxou pra direita Bola batida de fora Tentou o chute Camilo A bola vem forte Mas sem direção É só fica limpa Livre ali pra zaga do Remo Sai jogando com o Ligia Ligia já esticou a bola Boa bola pro Jadson No campo de ataque Tem terreno o Jadson Partiu da velocidade Na ponta canhota Pede Marco Antônio A bola pra ele Vem Marco Antônio Na recuperação Bruno Limão Dá o carrinho Joga pra fora Foi cirúrgico Agora o Bruno Limão Pra defesa do Águia Que tenta sair jogando A equipe do Águia Marabá E se pela direita Vander já foi roubado Bateu a carteira dele Jadson saiu Boa bola Tocou na ponta canhota Marco Antônio Grande jogada Deu uma caneta Opa Eu pensei que o Águia não ia dar nada O Matalso Adreta reclamando Bem clara Deu uma caneta Aí o Luiz Antônio Tomou a pernada Caiu aliás o Marco Antônio E a falta foi marcada em cima dele É falta pro Remo Tem já Desceu na bola Ele vai pra bola Com a perna canhota Bola na área Tira de soco Axel Lopes A sobra é azulina Dominou por aí Não dominou não Sempre ligado em você Olha o Remo trabalhando bola Com o Ligia Ele fez o lançamento Bola pra área Grande jogada Ribamar dominou Bateu Spau O Maxel Lopes A bola volta Ainda pro Ribamar Ele vai protegendo A bola vai saindo Aliás não são todos Corações Bragantinos Porque tem alguns corações Que só são Bragantino Outros só Caeté E tem outros que são os dois Caeté e Bragantino Olha o Remo chegando com o Ícaro Ele faz o lançamento Bola pra área Tira de cabeça a zaga do Águia Voltou pro Remo Brigou Solada Tentou por ali O volante Henrique Só que o Águia cresceu no jogo Andrezão O Águia vem trabalhando no meio Tá dominando Júnior Dindê Com qualidade ele faz Abertura de bola Na ponta canhota Veio o Braga Grande jogada Passou pelo Ítalo Fez pra Alamaia Na ponta canhota A bola explode Na marcação E vai pra fora Chegou travando Pra movimentação Na área azulina Puxa pra lá Empurra pra cá Agora sim O Águia autoriza Alamaia na bola Escanteio cobrado A bola vem na marca do penal Tenta de cabeça Sai do tanque A bola sobe Desceu Voltou Marcelo Rangel Ficou com ela Rodolfo Ficou com ela Tenta puxar O contra atrás Liger trabalhando Bola régua Liger vem dominando Todo no campo de ataque Nesse momento A equipe azulina Achou espaço Ali de fora da área Com o Jaderson Ele bateu de longe Explode Ali nos goleiros Axel Lopes Que espalma Volta pro Remo Filipino Cruzamento Bola pra Ai Arriba Tentou por ali Mas foi travado Foi variando Foi de longa distância Em cima do Axel Mas ele espalmou Foi na garantia Aí Luiz Antônio Rapaz Lá vai o Remo Pela esquerda Com o Jaderson Ele faz o cruzamento Nossa Direto pra fora Continue aí Luiz Antônio Mas ele fez O mais difícil Que foi o Desarbitragem Tarly faz a jogada ensaiada Ele toca a bola Pro Jaderson Jaderson mete o cruzamento A bola vem pra área Pro Natan Dominou dentro da área Perna canhota Bola batida Pra fora A jogada Foi muito bem ensaiada O Natan Pra sair jogando Pro Remo Pra achar espaço O Liger tentou Levantou a cabeça Ligação direta Tentou a fatiada Ali pra Alamaya Aliás o Alamaya Tentou interceptar Acabou errando Bola fica pro Remo Com o Filipino Puxou pra perna esquerda Batida Quase ela vai pra lateral Que batida horrível Jogo Tem falta pro Águia Bruno Limão Vai pra cobrança Agora Bruno Limão Ele faz a cobrança A bola vem pra área Toca de cabeça No primeiro pau Ali do Henrique A bola vai saindo Saindo não sai não Protege ela Por ali o Itan Que tentou chegar Brigando por baixo Por ali o Tales Mas a bola foi Voltada A equipe azulina O Águia Que vem de uma classificação gigante Da Copa do Brasil Também Quer pontuar Briga Por esse G4 Aí do Parazão O Ábito Rapita Tem bola rolando No Baidão Sobrou Camilo Dominou Vai marcar o Remo Batida E é gol É gol da liberdade Rimo É do Leão É do Leão Camilo Camilo O 10 O 1 Porque já desceu e Ribamar Quiseram muito Brigaram Lutaram Conseguiram fazer a jogada Fluir Chegou no marco E o Remo Foi premiado Com a bola Sobrando pro Camilo Que mais uma vez Mostra que de fato É um meia Pra fazer gol E agora rapaz O Matal Sodré Xingando aqui pra Dedéu O quarto árbitro O Murilo Augusto Segue o jogo Remo com a bola Cruzamento feito Bola pra área Forte demais Mas o João Vanderlei Chamou da central liberal Alô João Campeonato Argentino Conta a esquerda Ele volta Começa tudo de novo Embaixo com o Henrique Henrique vai fazer O lançamento Cruzamento feito Bola pra área E a Eric de Maria tira Tirou mal A bola do Remo ainda Com o Tales Ele fez o cruzamento Bola vem pra área Betão Chega o primeiro Joga pro fundo Chegavam dois azulinhos Pra fazer o gol Após o rebote E essa mudança E essa mudança Pelo menos Por enquanto Não funcionou Pra azulão Lá vai o Águia Lançamento feito Dentro da área E o Rio de tanque E o tanque a bola Bola batida E o tanque a bola batida Pra fora Batida rasteira Ela Gol Gol Henrique 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 é o nome do cara Um chutaço Fora da área A bola foi do Cantilho Sem chances de defesas Pro Axel Lopes No momento em que a bola entrava E o Rússio Anosinho de Oliveira No meio de semana É falta perigosa pro Águia No gol azulino Tá o goleiro Marcelo Rangel Movimentação Vem cruzamento Vem bola direta Barreira armada Com cinco homens Dindê pra bola Ela desvia na barreira E sai Escanteio pro Águia Um que amordeu O cangote do outro Dentro da área O Apizei para Depois do jogo Vocês conversam Aí trocam camisa Agora sim Tá autorizado Júnior Dindê na bola Escanteio A bola vem fechada Desvia Marcelo Rangel Tem desvio providencial O goleirão azulino Ela vai saindo lá do outro lado A nossa liberal Mas você ouve E vê De onde estiver Olha o Remo chegando Tenta brigar por ali Daniel No mano a mano Ele contra sozinho Contra mais um Deu tapa na direita Opa Não houve nada Chega primeiro Ali o zagueirão Deu tapa nela Joga pro lado A passada Não foi legal Para o Felipinho Vai bater o lateral Tá ali isso 2 a 0 Remo Lateral Bola cobrada Jogou pra área Por ali O Remo Voltou pro Daniel Agora ele chutou Rodolfo Mas pra longe A bola foi lá na arquibancada Eu dizia pra você Que é o ano mais que especial Você ou sua casa Com muita economia Vá hoje mesmo Ao Atacadão O maior atacadista Do Brasil Atacadão Lugar de comprar barato Cerveja Tijuca Para todos os momentos Agora com um visual Mais moderno E o mesmo sabor Inconfundível Que você ama Liber Olha o Remo chegando Com o Felipinho Pé da direita Aqui da Liberal E vamos escolher aquele Que teve o futebol morto Que teve a bola morta Também no jogo de hoje Olha o Remo Pode marcar o terceiro agora Ribamar na entrada Na área Dominou Tocou pra Pavani De primeira Pra fora Que chance Perdeu Neuma E o Rodolfo Boca Juniors Também um André Júnior Com você E esse time Maço da Liberal Olha o Remo chegando Kevin roubou a bola Tocou pra Ribamar Dentro da área Perdeu o time Ribamar Voltou pra Etiapurã Batida Pra fora É a sua hora Com a Bet Olha o Lager chegando Lançamento feito Pro Pablo Bola batida Gol Não valeu Não valeu Não valeu Impedimento marcado O lançamento Foi fantástico Trabalhando bola Júnior Dindê Vai entrando Passou pelo primeiro Pelo segundo Tentou o terceiro Por ali Ele deixou a bola Pro Soares Tentou o passe Soares chega cortando Ali a zaga do Remo A bola volta Pra Júnior Dindê De longe A bola batida Passou raspando Que chutaço Do Dindê Pro Iritan Que ele brigou Com o Icaro Tira por ali O Zagueiro Azulino Mas a sobra Marabaense Ainda do Azulão Pelo lado do Carioto Com o Di Maria Lançamento feito Bola pra área O toque Por ali do Iritan Que a bola foi passando O toque foi mascado Leve A bola foi Clube do Remo Pode ser assim Olha Não Não Pense aí mais um pouco Que o Águia vem no ataque Pela direita Cruzamento feito Do Júnior Dindê Tira a zaga do Remo Sobrou por ali Icaro dá um chutão Pra frente Pro Ribamar A bola foi cortada Voltou pro Remo ainda Iritanque vem Sozinho No mano a mano Pela ponta esquerda Vem ele Contra o Tales Iritanque puxou Pra perna direita Tales em cima dele Tanque perdeu o ângulo Tocou bem dentro da área Bola brigada Tira a zaga do Remo Voltou Iritanque A bola batida Por cima Tiro de meta pro Remo Agora Tira a zaga do 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 Tira a zaga do